Então a gente está aqui na agenda da Ortopedia da UFPR que nós estamos criando agora que logo vai estar no site da Ortopedia da Universidade. Então você vai clicar aqui dentro do Gmail, depois de logado dentro do teu email tem essa função Agenda aqui, tá? Clica aqui. Então aqui vai pedir esse bem-vindo ao Google Agenda e tal porque é a primeira vez que nós estamos acessando depois ele já não dá, mas essas opções, clica em Continuar e você vai cair na agenda, tá? Uma outra opção é você ir no Google mesmo e digitar Google Agenda. Então vai aparecer essa opção Google Calendário. Se você clicar aqui vai entrar no mesmo local, tá? Então existem várias formas de visualizar a agenda. Dias, semana, mês, compromissos, quatro dias. Eu gosto de ver mensalmente. Isso é pessoal. Quando você for clicar no novo evento, nós vamos criar um novo evento aqui no dia 9. Basta clicar com o botão direito e vai abrir essa tabela de eventos. Aí você coloca aqui a aula test e cria o evento. O evento já está criado, tá? Se você quiser, clica nele de novo e existe essa opção aqui, editar detalhes do evento, tá? Quando você vai criar um novo evento, eu vou clicar aqui, você pode clicar aqui nessa mesma função, tá? Vamos voltar pra ele. Aqui, editar detalhes do evento. Então, vou fechar essas mensagens aqui. Aqui começam as funções do seu evento. Primeiro, ele é o dia todo ou ele tem um horário. Se você clicar aqui, tirar essa função, você coloca o horário que você quiser. Vou colocar aqui das 11h às 11h30, tá? É onde local, vou colocar aqui o FPR como exemplo. A agenda é essa. E a descrição é a aula test. Então, se você salvar isso aqui, já vai salvar o evento. Aqui, se você quiser, você pode adicionar um lembreto, ou seja, um e-mail, em 10 minutos antes, vai ir pra você. Ou se você quiser, dias ou semanas antes, ou horas antes, você pode escolher. Ou um pop-up vai aparecer também pra você, dias, horas ou semanas antes. Eu não gosto de lembretes, eu tiro. Quem quiser, pode deixar. Ok? Então, é assim que se cria um novo evento na agenda do Google. Ó, daí ele já aparece aqui como 11h.